Olá, tudo bem com vocês? Então, este vídeo aqui é exclusivo para quem tem um canal de vídeos, para quem trabalha aqui com vídeos no YouTube, certo? Então, se você não for YouTuber, se você não tem interesse, esse conteúdo aqui não vai ser interessante assim para você de assistir, certo? O que eu vou falar aqui é para quem trabalha com YouTube, ok? Então, este vídeo é para vocês. O seu vídeo entrou no amarelo, foi por isso que você me achou, que danadinho. Então, vou falar para você, você tem um pequeno probleminha aí se o seu vídeo entrar no amarelo. No YouTube, existem dois tipos de você receber do AdSense, ou o seu vídeo está no verde, ou o seu vídeo está no amarelo. Olha, eu já estou no YouTube desde 2016, e quando esse amarelinho aqui chegou no YouTube, nossa, eu fiquei apavorado. Os meus vídeos entraram em sequência no amarelo, eu fiquei desesperado, porque a gente não tinha muitas informações na época, e eu pensei assim, puxa vida, eu já não ganho quase nada, agora que eu vou ganhar menos. E não é isso. É isso, mas não é isso, entendeu? O que eu quero explicar para você é o seguinte, você teve um probleminha aí, que o seu vídeo entrou no amarelo, né? Mas, se o seu vídeo entrar no amarelo, significa que ele está limitado ou sem anúncios, ou com anúncios limitados, certo? Algumas pessoas vão assistir com anúncios e outras não. Você vai estar ganhando no amarelo? Não? Você acha que não? Não, você está ganhando sim. Só que pouco. Se aqui, aqui eu coloquei preto, mas é verde. Se o seu vídeo que está no verde, você está ganhando 0.35, o seu vídeo do amarelo, você vai estar ganhando 0.5, ou 0 alguma coisa assim. Você vai estar ganhando, se o seu vídeo entrar no amarelo, só que bem menos, entendeu? Então, o YouTube é um conjunto de vídeos. O que vale aqui é o que você produz em um mês. Então, você produziu em um mês, o YouTube fecha ali o seu pagamento e vai estar te depositando aquele valor, certo? Então, no começo eu me desesperava quando o YouTube colocava os vídeos da gente no amarelo. Mas, depois eu vi que você ainda consegue ganhar, mesmo se o seu vídeo entra no amarelo. Mas, ah, Fiorello, por que que entrou no amarelo? Gente, o YouTube está um pouco rígido. Não é assim, ele... São robozinhos que ficam ali fiscalizando a gente hoje em dia, certo? Então, eles codificam ali os robôs, que são os algoritmos. E se você fizer alguma coisa que o algoritmo entende ali que encaixa dentro daquela coisa, o seu vídeo vai entrar no amarelo, certo? Aí, é um palavrão. E tem muitas coisas que fazem o seu vídeo entrar no amarelo, ok? Eu já me desesperei várias vezes porque o meu vídeo entrou no amarelo. O YouTube, eu vi esses dias um vídeo do próprio YouTube dizendo que eles já planejam uma forma de fazer com que as pessoas, quando o vídeo entrar no amarelo, consigam ganhar como a verde. Eu vi o próprio vídeo do YouTube falando isso, caso eu não tenha entendido errado, certo? Então, não se desespere. Se o seu vídeo entrar no amarelo, você vai continuar ganhando, só que um pouco menos. Aí, o que você deve fazer? Você deve tentar não deixar os seus próximos vídeos entrarem no amarelo. Por que, Fiorello? Porque é uma bomba. Se o seu vídeo, se o seu canal tiver muitos vídeos no amarelo, seu CPM, que é custo por mil, é quanto você ganha por mil, vai descendo, 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 vai lá pra baixo. E eu tenho noção do que eu estou falando pra vocês. Muita noção. O mês, o meu mês, quando não entra nenhum vídeo no amarelo, eu ganho mais com os meus vídeos no verde do que com os meus vídeos no amarelo. Certo? E se um vídeo seu, um vídeo seu, entrar no amarelo, seu CPM, seu RPM, que é retenção por mil, vai descendo lá pra baixo, que ele despenca. Então, cuidado pros seus vídeos não entrarem no amarelo. Faça direitinho ali, faça os seus vídeos mais família, sim, mais pra família assistir, pra que você não tenha um problema desse dos seus vídeos entrarem no amarelo. E mesmo que entre, você vai continuar ganhando. Ah, Fiorello, mas veja um vídeo seu, um monte de vídeo seu, de polêmica, de você falando palavrão, de você falando conteúdo sexual. Sim, tem mesmo, só que, porém, eu ganhei quase nada ou nada com esses vídeos, ok? Olha, tem mais. Não pense que são todas as visualizações que você vai estar ganhando. Não, de 100% das suas visualizações geradas por você mesmo, que você gerou ali, que é sua mesmo, nitidamente sua, identificada sua, 90% você recebe dessas visualizações e outros 10% não, ok? Então, de 100% que você fez ali em visualizações, você recebe 90% e 10% não, ok? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, existem meses no YouTube que você pode ganhar mais. Quais são os meses? Lá pro meio do ano, como é agora, e mais pro final do ano. E como você vai saber disso? Porque tem muitos canais que fazem VEDA. O que é VEDA? É a sigla em inglês, né? Vídeo Every Day. E tem o A no final. Vídeo Every Day. VEDA. Vídeos todos os dias. Em abril ou em agosto. Que é quando o YouTube começa a normalizar, se estabilizar, no meio do ano e no final do ano. Por quê? No final do ano você ganha um pouco mais, porque entra mais anúncios nos vídeos, por causa das épocas comemorativas do final do ano. E depois também, no início do ano, você não ganha quase nada janeiro. É um horror nisso aqui. É um horror mesmo. Aí depois, quando vai chegando abril, já melhora. Por isso, então, que vocês assistem vídeos, muitos vídeos nessas épocas. Em dezembro, em dezembro, e depois agosto, por causa do VEDA. Aí, o robôzinho, ele é inteligente. Ele demora alguns meses pra ele captar que tem um vídeo X ali. Então, por isso que um vídeo em abril, ele é muito bom de ser postado. Pra que quando chegar agosto, que você começar a fazer os próximos vídeos, o seu vídeo de abril já foi muito visualizado. E depois também, aí depois do dia agosto, quando chegar em dezembro. Que dezembro é quando o YouTube paga mais. E depois, quando você gravar bastante vídeo em dezembro. Que dezembro é quando a gente tira mais aqui do YouTube. Que paga mais. Pra você conseguir sobreviver até abril novamente. Essas são as chaves aqui de fazer com que você tenha uma renda aqui mesmo do YouTube, certo? Vou falar agora uma coisa aqui pra vocês que é uma bomba também, gente. Eu comecei a fazer contas numéricas pra ver como eu ganhava aqui do YouTube, né? Então, gente, o YouTube, por mais que eu fale aqui pra vocês, funciona assim, assim, assado. O YouTube faz o que ele quer. Mas, existem um meio caminho aí, uns atalhos que eu estou dando os atalhos aqui pra vocês. Aí, o que acontece? Eu somava as minhas visualizações. Eu comecei a perceber que pra eu atingir o mínimo de 100 dólares, Eu estava fazendo de 130 mil, 140 mil, 150. De 130 mil visualizações por mês até 150 mil visualizações por mês. Aí, eu estava conseguindo atingir 100 dólares. O que aconteceu? Eu comecei a pensar mesmo que você vai ganhando ali por mil visualizações. Lógico. O que eu comecei a fazer? Vídeos curtinhos. Muitos vídeos curtinhos. Aí, foi um probleminha que eu tive aqui com o YouTube nos últimos tempos Que eu vou falar pra vocês. Não façam isso. Eu até tive um videozinho meu que bombou do cachorrinho que eu fiz, Que é um meme. Um meme do cachorrinho, de uma garotinha colocando o dedo no ânus do cachorro. Enfim, que ele bombou. Aí, mas é um vídeo que não entrou no amarelo. Ele ficou no verde. O que aconteceu com os meus vídeos pequenininhos, de anúncios limitados, Que entraram no amarelo. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de jornalismo. Eu gosto de notícias. Eu gosto de passar informações. Então, eu pegava essas notícias. Notícias até de violência. E vocês não podem fazer isso. E transformava essas notícias de site em videozinhos. Consecutivamente, o videozinho ficava muito curtinho, muito pequenininho. E aqui, para o YouTube recomendar mais o seu vídeo, Você tem que fazer pelo menos 10 minutos de vídeo. Esses videozinhos aí, que eu fazia, que entravam no amarelo, Calhou como uma bomba. Por quê? Caiu a minha retenção de público. Por quê? Por isso você tem que fazer vídeo de mais de 10 minutos. Para manter as pessoas conectadas te assistindo, Quanto mais minutos, melhor. Porque o YouTube, hoje em dia, nos classifica por minuto de vídeo. Por tempo de vídeo. Então, essas notícias aí, pequenininhas, que eu fazia, Para eu tentar chegar na minha meta de 130 mil visualizações por mês, 150 mil visualizações por mês, Foi queda abaixo. Por quê? Entenderam como não dá certo às vezes? Por quê? Porque são videozinhos muito curtinhos. Por mais que eu quase atingisse ali as mil visualizações, E depois, no final, nem tantas assim. Mas, eu não tinha muita retenção de público, Porque o videozinho ficava pequenininho. Se você não tem retenção de público, O que que o YouTube faz? Aí, você já ganhou menos, Porque você colocou uma notícia aí, Que é violenta, E coisa violenta não pode. Já entrou no amarelo. Você não pode. Aí, o videozinho ainda ficou com um minuto, Dois minutos, três no máximo. Aí, pimba, acabou. Por quê? O videozinho, ele teve três minutos. A pessoa clicou nesse vídeo, Mas, às vezes, ela não assistiu nem 70, 80% desse vídeo, E já saiu desse vídeo. Já ficou um problema, Já ficou uma bomba ali pra você, entendeu? Aí, o que que o YouTube fez? Abaixou ainda mais o meu CPM. Quando o YouTube abaixa ainda mais, Um CPM, Você tem que fazer ainda mais milhares de visualizações, Pra você poder conseguir receber pelo menos o mínimo. Entendeu, gente? É tudo uma matemática. Então, cuidado, Não façam como eu fiz, De ficar fazendo esses videozinhos muito curtinhos, Porque um videozinho muito curtinho, É uma bomba pra você, pro seu canal. Principalmente, se entrar no amarelo, E principalmente, se for essas notícias aí, Violentas, não façam isso. Porque um videozinho curtinho, Ele já tá curtinho. Se ele tiver menos de 10 minutos, O YouTube não vai notificar os inscritos daquele vídeo. E um videozinho seu de 3 minutos, Geralmente, a pessoa vai assistir 1h22, 1h30. Nunca, assim, o vídeo todo. Não assiste, gente. Não adianta que não assiste. E o YouTube nos manda as métricas, Por isso que eu sei o que eu estou falando aqui pra vocês. Então, com isso, foi uma bomba. Uma bomba. Aí, o YouTube foi abaixando a minha monetização, Assim, abaixando, 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 abaixando. Tava em 0,75. Quando estava em 0,75, Eu até tava conseguindo atingir mais de 100 dólares por mês. Porém, os meus videozinhos entraram no amarelo. Esses videozinhos aí de notícia. Aí, foi um atrás do outro, um atrás do outro. O YouTube foi abaixando, 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 abaixando. Depois veio a pandemia também. Aí, o YouTube abaixou mais. Gente, de 0,75, Depois de muitos vídeos também, É meu, entrarem no amarelo. Vocês sabem pra quanto que foi? Foi pra 0,25. Teve um dia que tava quase 0,20, 0,19. Muito baixo mesmo. Com um CPM tão baixo assim, desse jeito. Você praticamente, com 150 mil visualizações, Você não vai conseguir atingir os seus 100 dólares, Pelo menos no mês que você precisa. Você não vai atingir. Estou falando de experiência própria. Então, cuidado com essas ciladas. Façam os videozinhos de vocês. Gente, um videozinho de receita, Ele é muito bom. Ele é ótimo. Não tem nada melhor aqui no YouTube, Do que um videozinho de receita. Por quê? Não tem nenhum tipo de problema, Ali, com seu videozinho de receita. Videozinho de receita, É um videozinho que não morre. O que estou me referindo, De vídeos que não morrem? Vídeo que a pessoa assiste hoje, Assiste depois de amanhã, O vídeo sempre vai estar novo. Podem passar anos que o vídeo sempre vai estar novo. Aí, um video de polêmica, Que a pessoa fez uma polêmica ali hoje, Já morre. Então, cuidado com esses videos que morrem. Muito cuidado com isso. Gente, eu poderia me prolongar aqui, No assunto de videos polêmicos, né? Mas eu não quero me prolongar aqui nesse video não. Eu queria só falar aqui pra vocês, De anúncios limitados e não limitados. Se o seu video entrar aqui no amarelo, Você vai estar ganhando. Só que bem menos do que como estaria no verde. Então, um videozinho de receita, Ele é muito bom, Porque ele vai estar no verde. Sempre no verde. Você vai ganhar pouco. O que eu queria falar era isso. Que você vai ganhar pouco, Com o seu videozinho aqui de receita. Porém, você tem mais chances de no futuro, Você fazer outros videos, E as pessoas ainda continuam, Você continuar tendo ali uma rendinha, Com esse videozinho aqui, Bobo que você fez de receita, E juntando com seus videos atuais. Porque lembra que eu disse pra vocês, Que o YouTube nos paga sim, Pelo conteúdo do nosso mês. Então, um video junto com o outro, Junta com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Próximo video, junta com o outro, com o outro, com o outro. Então, passam-se os anos, E esses videozinhos todos juntam, Juntam, Pra formar o seu próximo pagamento do YouTube. E é assim que você vai ter uma renda aqui do YouTube. Cuidado, muito cuidado, Com o imediatismo. Certo? Cuidado com o seu imediatismo. Como no meu caso, De querer fazer assim, Aquela briga ali comigo mesmo, De ter que fazer todo dia assim, Mil visualizações. Cuidado, porque isso pode virar uma neurose pra vocês. Que eu já fui dormir, Até vendo a palavra visualização, Na minha frente. Então, muito cuidado com isso. Porque você fica ali vidrado, De você ter que fazer visualização. Meu Deus, preciso de visualização. Meu Deus, visualização. Tudo visualização. E não é bem assim, desse jeito. Tem dias também, Que o YouTube não está bom. E não fique muito dependente de visualização. Porque você gravou o vídeo, Ok, mas você não pode impor, Para as outras pessoas assistirem o seu vídeo. Porque elas podem assistir, Elas podem não assistir, Elas podem não estar a fim de assistir hoje, Mas depois assiste. Certo? Não obrigue as pessoas, A te assistir, Como eu fiz. E principalmente, Gente, YouTube, É um algoritmo. Ele faz o que ele quer, Às vezes. E tem dias, Certinho, Aqui, Dias muito bons, Para você postar o vídeo, E dias que não são tão bons assim, Para você postar vídeo, Ok? É isso que eu queria falar. Tipo, Dia que não é muito bom, Para você postar vídeo. Sábado. Sábado não é um bom dia, Para você postar vídeo. Não, não é. Segunda-feira. Não é toda segunda-feira, Que é boa para você postar vídeo. E às vezes, Nem sexta-feira. Os outros dias, É até legal. Até dia de domingo, É legal você postar vídeo, Que as pessoas estão mais em casa, Para te assistir, Etc. E tal. Certo? Bom, gente, Eu já passei aqui por muitas coisas, Aqui nesse YouTube. Eu poderia ficar horas e horas, Aqui falando para vocês, Mas conforme eu for lembrando, Se vocês tiverem alguma curiosidade, Eu posso voltar aqui depois, Novamente, Para falar para vocês, Como que as outras coisas, Funcionam aqui do YouTube. Certo? Então, gente, Cuidado aí, Em ficar fazendo muitos vídeos, E seus vídeos entrarem muito no amarelo, Porque se entrar muito no amarelo, Pelos seus vídeos, O seu CPM vai cair muito, E aí vai ficar ainda mais difícil, Você conseguir atingir, Que seja ali, A sua meta mínima ali, De 100 dólares por mês. Muito cuidado mesmo, Gente, Se você quiser trabalhar, Como eu quero assim, Com o YouTube, Então, Muito cuidado mesmo, Gente, Cuidado, Cuidado, Cuidado com os vídeos de vocês. Cuidado com esses videozinhos, Assim, Pequenininhos, Porque esses videozinhos, Pequenininhos assim, É um problema. Gente, Eu super adoro, Videozinho assim, Jornalístico, Videozinho assim, Passando notícia, Passando informação, Eu adoro, Tenho paixão por esses vídeos, Mas, Aqui no YouTube, Não funciona, Entendeu, Gente? O YouTube não gosta desses vídeos assim, Com conteúdo assim, Jornalísticos, Em canais de pessoas assim, Comuns, Como eu, Entendeu? Não dá certo. Porque ele vai colocar depois no amarelo, Depois o seu vídeo, Vai cair a retenção de público, Faça vídeo com mais de 10 minutos, Para você ter mais gente assistindo, Gente, YouTube é lógica, Mas, Cuidado para você não entrar nessas neuras, Assim, De lógica, Porque depois você pode se perder, Assim, Como eu me perdi, Ali naquela visualização, Fazendo ali, Etc, São aquelas contas todas, Né? Até que dá certo, Mas depois de um minuto, De algum tempo, Passa, Não dá certo mais. Os videozinhos que não morrem, Porque, Ó, Eu vou colocar aí no nome desse vídeo, Eu acho, É monetizado e não monetizado, Alguma coisa assim, Talvez, Eu quase não vou ter visualização, Com este vídeo não, Agora, Mas, Se eu tiver uma visualização assim, Um mês depois, Um ano depois, Ainda, É mais vantajoso para mim, Do que eu fazer um vídeo hoje, Para bombar, Bum! E amanhã, Ninguém assistir o vídeo que eu fiz hoje, É um conteúdo que não vai ter, Valido a pena aí para você, Você perdeu tempo, Por quê? Por causa do imediatismo, Que hoje dá certo, E amanhã não dá certo, Por isso que você tem que optar, Por videozinhos de receita, Videozinhos que ficam sempre no verde, Esses videozinhos assim, Que não vão te trazer dor de cabeça, No futuro, Porque os vídeos do amarelo, É um problema, Até neste momento, De 2020, Quando eu estou gravando aqui para vocês, Hoje é 4 de 6 de 2020, 22 horas e 30, E lembra que eu já falei aqui para vocês, Que eu vi um próprio rapaz lá do YouTube, Falando, Que eles já pensam numa forma, De fazer com que os videozinhos no amarelo, Renda como se estivesse no verde, Fique legal como se estivesse no verde, Mas que eles ainda iam pensar, Em como iam fazer isso, Ok? Espero ter sido claro aqui com vocês, Sanado um pouco de dúvidas aqui de vocês, E desmistificado aqui um pouco, Aqui para vocês, Como que é trabalhar aqui no YouTube, Como que funciona o verde, E o amarelo aqui do YouTube, Limitado com anúncio, Limitado sem anúncio, E livre, Ok? É isso gente, Curte o vídeo, Se você gostou, Se você achou interessante, Fala aqui sua opinião, Deixa aqui o que você acha, É isso, Muito obrigado, Fiquem com Deus, E até o próximo vídeo, Boa sorte aí no seu canal de vídeos do YouTube, Qualquer coisa, Se você quiser me perguntar, E eu saber, Eu te respondo, Mas se eu não saber, Não tem como falar uma coisa que eu não sei, Eu estou aqui falando aqui para vocês, De coisa que eu sei, Um beijo, Fiquem com Deus, Até no próximo vídeo, Tchau, Boa sorte gente, Tchau, Tchau, Obrigado.